Aí turma, hoje é 4 de 6 de 2023, estão na veagem Olha um monte de rua aí, Lucão, Bruno Carambola Você pergunta se passou, quem abriu aqui foi eu, meu filho Aí, a pouco mexeu, caralho Espera, espera, cadê o Sobreira? Rapaz, não viu o Sobreira, olha lá em cima Ô Sobreira, aqui ó, aqui Você mostrou ele aqui? Mostrei, mas eu enjeitou Ô Sobreira, o Orlá está te chamando Oi? Oi, Roiana, deixa eu ver Aqui Olha lá, o Sobreira está lá Vem cá Ei, Orlando, o Sobreira não vem mesmo não Olha lá, puxando a moto Carambola O Orlá está preparando a moto O Reinilto já parou Olha lá, parou Oi? Oi, Reinilto Por que é que o Sobreira não vem cá? Olha lá onde ele está Ele é roia Ô Sobreira Oi Já falei pra ele, né? Ele não gosta de trilha, não Ele não gosta de trilha Aí é bom Aí dá aula Aí dá aula Ô Renilto Oi? Você já viu o cara chegar lá no poço e abrir bico, reclamar de trilha? É o Sobreira Não, vamos lá, não Lá de Fricola Ah, vou te falar Olha, tem mais um chegando ali, ó Quem que é? Ô, ele aí, rapaz Ele veio Lá da direita é o seguinte, quanto mais a direita é mais elas Entendeu? Quanto mais a esquerda é mais eles Aí você pode ficar com ele dentro Ô Sobreira Ô Sobreira Ô Sobreira Ô Sobreira Olha lá o Reinilto Orlando de onde estão Sobreira, vai comigo Você acha que o Sobreira gosta de trilha? O Sobreira é fanático, o trilha Eu acho que o esporte dele é o asfalto Ele gosta de um asfalto, né? Olha lá, olha lá Ah, é Ah, é Ah, é Ah, é Ah, é Ah, é Ah, é